Emprezados alunos e alunas, sou a professora Eveline Sá e junto com a professora Lídia Sodré estaremos ministrando a disciplina Ambientação e EAD do curso de Licenciatura em Química do Campo São Luís Mão de Castelo. Essa aula de hoje é referente à primeira parte da aula sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação TIC e EAD, softs educacionais e internet da unidade 2. Os tópicos desta aula serão, primeiro, tecnologia e TICs, onde abordaremos definições e funções básicas, exemplos e utilização. O segundo item, software educacional, onde também abordaremos definições, a classificação de softs educacionais e a base pedagógica, que estrutura um software educacional. O terceiro item será internet, onde falaremos sobre a internet na educação, os serviços da internet e pesquisa na internet. Em seguida, o resumo e as referências que fundamentaram essa aula. No entanto, para essa primeira parte, nós falaremos apenas sobre as tecnologias e TICs e softs educacionais. Bem, tecnologias e TICs. As tecnologias, elas fazem parte da sociedade como instrumentos capazes de transformar, facilitar o desenvolvimento das tarefas humanas. Então, nesse caso, a tecnologia, ela entra como um meio, né? Um meio para que a gente alcance o desenvolvimento dessas tarefas. Diversas tecnologias estão disponíveis no nosso cotidiano, sejam elas máquinas, ferramentas ou técnicas. E aí, essas tecnologias, elas vão utilizar, vão ser utilizadas para que a gente possa desenvolver e alcançar nossas tarefas, nossos objetivos. As tecnologias da informação e comunicação, em específico, elas integram diferentes tecnologias digitais para que os usuários possam armazenar, manipular e transmitir informação. Porque informação, no caso das TICs, é que é, vamos dizer assim, a moeda, né? É o nosso objeto aonde nós podemos desenvolver o uso dessas TICs. É através da informação que a gente define que tipo de tecnologia tecnologia vai ser utilizada e quais serviços podem ser utilizados. Bem, sobre a definição de tecnologia, essa palavra é derivada da palavra grega, tecne, que significa arte, ou significando destreza, habilidade ou ofício. Tem-se também que habilidade, conhecimento e objetos que ampliam a capacidade do homem de manipular e transformar o mundo em que vive. Isso também é uma definição sobre tecnologia. Ou seja, nós podemos transformar o mundo em que eu vivo, né? Em mundo em que o homem vive, através do uso da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, a partir da utilização dela, eu posso ampliar a capacidade humana. Exemplos de tecnologias. A tecnologia, ela pode ser a ferramenta ou uma máquina. Ou ainda, técnica, conhecimento e recurso, né? Aonde esses três em conjunto, né? A técnica, conhecimento e recurso, serão utilizados para resolver problemas, né? Para prover soluções para problemas do mundo real. O que dá origem ao que chamamos de tecnologia espacial, tecnologia industrial e a tecnologia educacional. Que é mais aonde nós vamos concentrar o nosso estudo. Agora, em se tratando de TICs, né? Em Tecnologias da Informação e Comunicação. Bem, é um termo que surgiu no final do século XX. E que corresponde à integração da informação e da comunicação, né? Das tecnologias que estão integradas e relacionadas à informação e à comunicação. Essas TICs, elas são constituídas por dois componentes principais. O hardware, que diz respeito aos equipamentos. E o software, que diz respeito aos programas. Nas TICs, elas têm três funções básicas, né? Que delineiam todo o processo, né? De utilização, de definição, né? Especificação das TICs. Que são armazenar, manipular e transmitir. Mas o que? Informação. Então, uma TIC, ela armazena informação, ela manipula informação e ela transmite informação. Exemplos de TICs. Computadores, telefones móveis, câmeras digitais, rádio, televisão. Em geral, as tecnologias que trabalham com informações no formato eletrônico são consideradas TICs. Para que servem as TICs? Bem, para trabalhar, para entreter, para vender ou comprar produtos pela internet, para estudar, para se comunicar, né? Então, no caso do trabalho, né? Hoje, com essa situação de pandemia, os trabalhos do tipo home office, que são o trabalho em casa, né? São chamados também de teletrabalho. Então, evidenciou-se muito o uso da tecnologia para que você pudesse continuar desenvolvendo suas atividades profissionais. Antes já se utilizava, mas hoje ficou quase que obrigatório, né? Para que a gente possa desenvolver nossas atividades do cotidiano profissional, da nossa rotina de trabalho. E aí, a tecnologia entra como uma ferramenta, ou um meio, né? Para que a gente possa desenvolver nossas atividades. No caso do entretenimento, a tecnologia favorece programas, né? Onde eu possa jogar, visitar museus através de simuladores, conhecer lugares através de sites, ou até mesmo, por exemplo, de um programa de localização geográfica, como o Google Maps. Vender ou comprar produtos pela internet. Nesse caso, eu entro no contexto de comércio eletrônico, né? Também conhecido como e-commerce. E hoje em dia, a gente vê muito quando eu utilizo de uma tecnologia, ou seja, de um software, que simula o espaço físico de uma empresa, né? De venda. Eu estou utilizando, né? Da tecnologia também como ferramenta. Certo? Então, eu tenho aí lojas físicas que tiveram que se render a essa explosão do uso das tecnologias para favorecer as rotinas diárias de trabalho. E assim, a empresa consegue continuar tentando alcançar suas metas, né? No caso de uma empresa de vendas, ela passa a não precisar estar em um local físico, né? Existem muitas empresas, né? Ou até profissionais liberais que não possuem local físico para a venda dos seus produtos. Elas apenas anunciam através da tecnologia e fazem aí a modalidade de delivery e assim vai. Estudar também é uma... É algo que a gente pode fazer e que depende hoje cada vez mais da tecnologia. Desde a época da educação à distância, né? Hoje em dia com o ensino remoto que veio atender aí as soluções, veio atender como solução para esse tempo de pandemia onde as aulas presenciais começaram a... Foram completamente suspensas, né? E através de aprendizagem eletrônica como o e-learning ou aprendizagem móvel, né? Com utilização de tecnologias móveis. Serve também para se comunicar através de programas e redes sociais, né? Programas de comunicação como Skype, Meet, ou até o próprio e-mail, né? O uso... É uma forma de utilizar a tecnologia para prover os seus serviços. Bem, agora falando um pouco sobre o software educacional, né? É fato que já existe uma variedade muito grande sobre esses... Dos softwares educacionais, né? No mercado. E eles acabam atendendo, assim, diversas finalidades, né? Eles têm diversas finalidades educativas. Dessa forma, é importante a gente conhecer o que é um software educacional e como ele pode ser utilizado pelos professores e alunos. Para que a gente possa entender o objetivo daquele software e como a melhor maneira para utilizá-lo. Bem, qual é a definição de software educacional? É uma definição um pouco mais simples, né? É um programa desenvolvido especificamente para finalidades educativas. Então, por exemplo, o Ortografando, o GeoGebra, eles são softwares que atendem à necessidade específica de uma disciplina. Mas eu posso também ter um outro conceito que seria qualquer programa que seja utilizado para atingir resultados educativos. E aí eu amplio mais o meu escopo, né? A minha amostragem de programas. E aí eu entro não num programa onde atende uma necessidade específica de um conteúdo, mas sim programas que podem ser utilizados por quaisquer disciplinas, né? Dentro dos seus eixos, né? De aprendizagem. Então, eu posso ter um processador de texto, uma planilha eletrônica, um software de apresentação, né? E aí, esses softwares não foram resolvidos com finalidades educativas, mas podem ser utilizados para esse fim. A classificação dos softwares educacionais e suas aplicabilidades. Bem, eu tenho aí tutoriais, né? São programas que ensinam procedimentos para se realizar alguma tarefa ou trabalhar com algum programa no computador. Os conceitos se limitam ao enfoque da equipe de desenvolvimento, o que muitas vezes não coincide com a abordagem da orientação do professor. Por exemplo, a ajuda do Windows, né? Então, o tutorial, ele vai servir para guiar como utilizar um determinado sistema, né? Um determinado software, certo? Mas nem sempre aquele software que você está aprendendo a usar através do tutorial é o foco do planejamento que o professor fez, né? Do uso ou do objeto que precisa ser estudado e que o professor planejou nesse momento, tá? A exercitação são programas que trabalham exercícios de instrução programada ou exercícios para desenvolvimento de habilidade específica através da repetição, associação simples, múltipla escolha, tá? Então, são exercícios, softwares que simulam exercícios e que... ou atividades repetitivas para que você possa fazer um trabalho exaustivo de exercitação, né? Para que você possa assimilar, fixar determinados conteúdos. Um exemplo é o HQ, que é utilizado para criação de histórias em quadrinhos. Investigação. Programas que permitem localizar várias informações a respeito de assuntos diversos. Como exemplo, eu teria aí as encicloplédias, como a Wikipedia, ou o dicionário do Aurélio, né? Só que em formato eletrônico. Os jogos. São softwares de entretenimento indicados para lazer e diversão. No entanto, eles também podem ser utilizados para aprendizagem, né? Para o ensino-aprendizagem. Só que eles acabam sofrendo um preconceito muito grande na área educacional, né? Principalmente quando eu tenho a adaptação dos jogos para a aprendizagem, que no caso seriam os jogos educativos. Porque às vezes, quando eles desenvolvidos, né? Quando eles são desenvolvidos, o desenvolvedor erra um pouco a mão, vamos dizer assim, e coloca mais aprendizagem, mais atividades educativas do que atividades, né? Do que a diversão em si. E aí acaba perdendo um pouco o objeto principal, né? O objetivo principal desse software aqui, por ser jogo, não deixa de ser um programa para entreter. Então, aí, o jogo educativo, quando a gente se propõe a utilizá-lo, ou a desenvolver um jogo educativo, é importante que o lúdico não seja perdido, né? Em função da introdução de aspectos de aprendizagem. A equação aí, né? Ela precisa ser muito bem dosada, né? Para um equilíbrio muito bem estruturado, desenvolvido, para que esses softwares, eles alcancem seus propósitos, né? Um exemplo aí seria os jogos recreio, né? Que a revista Recreio disponibiliza online. Simulação, é um outro tipo de software educacional, são construções de situações semelhantes à realidade, né? Os fatores principais, né? As funções principais seriam a recriação, tomada de decisão, solução de problema, e ensino. Então, os softwares de simulação, eles são bem importantes, porque eles simulam, né? Situações tal e qual aconteceria na realidade. É importante, principalmente para aprendizagem de conteúdos, ou que exijam conteúdos de risco, né? Ou que exijam uma questão de segurança, né? Então, o exemplo, Sun City, né? Que simula a administração de uma cidade, aquecimento do planeta, turma do Super 5, e assim por diante. Softwares abertos. São aqueles que favorecem as produções livres, como editores de texto, planilhas eletrônicas, programas gráficos, bancos de dados, etc. Então, você adapta esse software para o seu planejamento. Software de apresentação. São utilizados para a elaboração de apresentações de palestras e ou aulas, né? Então, como, por exemplo, o PowerPoint, né? Eu posso desenvolver, como esse aqui, eu estou utilizando o PowerPoint para essa aula de vocês, tá? Software de autoria. Permite desenvolver aulas utilizando os recursos de multimídia sem necessidade de conhecimento de programação. Um exemplo é o Visual Class e o Everest, né? Esses são mais específicos para ensino, porque eu posso ter, no caso do PowerPoint, como foi citado no slide anterior, mas não necessariamente só para aula. Eu posso utilizar para apresentar um produto de uma empresa, né? Para apresentar uma ideia inovadora, né? Mas não necessariamente é obrigatório apenas para aula, tá? E esses daqui não. Esses daqui são utilizados mais com conteúdo educacional. Software de programação. Permite a criação de outros programas, né? Ou seja, são programas que desenvolvem programas, né? São excelentes para estimular o raciocínio lógico. Exemplos, C Sharp, Python, Logo. E qual seria a base pedagógica, né? De um software educacional, né? A classificação desse software é realizada de acordo com a concepção pedagógica que norteia o trabalho com os computadores. E aí a gente tem dois pesquisadores, né? Já bastante renomados e que eles abordam para eles qual é a base pedagógica que delineia um software educacional. Para Valente, há duas modalidades de uso do computador no ambiente escolar. Ele como máquina de ensinar e como ferramenta. O software, né? O computador como máquina de ensinar é igual ao computador sendo usado como versão computadorizada do método tradicional de ensinar. Ou seja, o paradigma instrucionista. E como ferramenta, o computador não é mais um instrumento que ensina o aprendiz. mas instrumento de criação nas mãos do aluno que é o paradigma construcionista. Então, o primeiro é um paradigma instrucionista onde o computador ele está ainda na modalidade daquela do método tradicional de ensinar aonde eu tenho apenas ali principalmente a repetição de instruções, né? Realização de instruções. e ele como ferramenta o computador eu já tenho aí um instrumento que ensina o aprendiz que a partir do uso do computador eu vou em busca de construir o meu conhecimento. Para a Lucena a utilização dada ao computador é baseada em teorias psicopedagógicas, né? Que aí no caso é o behaviorista ou comportamentalista, né? onde a aprendizagem ela ocorre quando a informação é memorizada. Então, aí eu tenho aí bases de conhecimento que por repetição de um determinado atividade escolar eu teria aí a fixação, né? Daquele conhecimento. E a interativa construtivista é que a aprendizagem ela ocorre quando a informação é processada pelos esquemas mentais e agregados a esses esquemas. Ou seja, eu sofro interferência daquilo que eu estou aprendendo para que eu possa assimilar esquemas de como eu aprendi sobre um determinado conteúdo. Ou seja, eu interagi com aquele conteúdo com aquela situação para que eu pudesse aprender sobre os conceitos que estão envoltos nessa situação. Bem, gente essa aula continuará no próximo vídeo, né? E eu espero por vocês lá, tá? Já já a gente se vê. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti